Saudações apaixonados por som automotivo, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, é uma promoçãozinha aqui que eu consegui aqui na loja e quero passar para vocês. Bora lá, segue o vídeo aí e curta as nossas promoções. Cleison, acessórios automotivos. Aqui, os detalhes fazem a diferença. Pessoal, é o seguinte, 10 produtinhos aqui que eu vou estar vendendo aqui na loja. Vou deixar o link aqui na descrição. Cada controle desse aqui, o TL3000, o TLC3000 que você comprar, vai de brinde. Um boné exclusivo da Tarampis e mais uma faixa de para-brisa da Tarampis, entendeu? Cada um, valendo 10, está aqui, 10 bonés e 10 controles. Os 10 primeiros que comprarem o controle vai levar inteiramente de brinde esse lindo boné mais uma faixa de para-brisa da Tarampis. Um presente exclusivo aqui da loja Cleison para vocês, seguidores aqui do nosso canal. Valeu, galera! Boa sorte e conto com vocês. Pessoal, só uma coisa que eu peço para vocês. Deixa o like no nosso vídeo aí, acompanha nossos vídeos aí. Sempre estamos fazendo várias promoções aqui. Inclusive, está rodando até o sorteio da caixa. Dá uma olhada no último vídeo aí e participe desse sorteio também, onde você pode estar ganhando uma caixa trio na sua casa. Participe aí, galera! Valeu! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E, ó, boa sorte! Tarampis, TLC3000, ó, você no controle! Valeu, galera! Até mais! Cleison. Acessórios Automotivos. Penápolis, São Paulo.